A Polegarzinha era uma vez uma mulher que queria muito ter uma criança, mas ela não conseguia ter seu desejo realizado. Ela foi até uma velha bruxa e disse, Eu gostaria de ter uma pequena criança. Você poderia me dizer o que eu posso fazer? Eu posso te ajudar, disse a velha bruxa. Aqui tem uma semente especial. Ponha-a dentro de um vaso de flores e veja o que vai acontecer. A mulher foi para casa e plantou a semente. Imediatamente uma grande e linda tulipa cresceu. Que linda flor, disse a mulher. E ela então beijou as suas pétalas vermelhas e a tulipa se abriu. Dentro da flor estava sentada graciosamente uma pequena menina. Ela era metade do tamanho de um dedão. E então a mulher deu-lhe o nome de Polegarzinha ou Pequenina. Uma noite, uma sapa enorme e feia entrou na sala por uma janela aberta e viu Polegarzinha deitada em sua pequena cama. Ela poderia ser uma linda esposa para o meu filho, disse a sapa. E então decidiu levar Polegarzinha com ela, enquanto ainda estava calmamente dormindo. A sapa e o seu filho viviam em uma lamacenta margem de um grande córrego. O filho da sapa era ainda mais feio que a mãe. Quando ele viu Polegarzinha, começou a chorar. Croc! Croc! A sapa disse, não fale tão alto ou ela irá acordar. Eu irei colocá-la em uma das flores de lírio d'água para que ela não possa escapar. Enquanto ela estiver lá, eu irei preparar a futura casa de vocês no lamaçal. A pequena menina acordou bem cedo pela manhã e começou a chorar, quando viu que estava sozinha e não conseguia ver nada além de água à sua volta. A folha do lírio d'água era como uma ilha, porque ela era muito pequena. Então a velha sapa nadou com seu filho feioso até a folha, em que a pobre pequena criatura chorava desesperadamente. Ela se curvou até a menina e disse, este é meu filho, ele será seu marido e vocês viverão felizes neste lamaçal perto do córrego. Alguns pequenos peixes ajudaram a menina a escapar, roendo a raiz da folha com os seus dentes. Polegarzinha então velejou por várias cidades e os passarinhos nas árvores a viram e cantaram, que linda menina! Uma graciosa borboleta voava constantemente em sua volta e finalmente pousou em uma folha. Polegarzinha retirou a sua cinta e amarrou uma ponta em volta da borboleta e a outra ponta na folha. E então a borboleta levou a pequenina para bem longe. A paisagem em volta dela era muito linda. Durante o verão, a pobre menina ficou na floresta completamente sozinha. Então o frio inverno chegou. As árvores e as flores murcharam. As suas roupas estavam rasgadas e ela estava sozinha, tão frágil e delicada que a pequenina estava quase morrendo congelada. Depois de dois dias, ela chegou até a porta da casa de um rato. O rato vivia no conforto e aconchego, com uma sala inteira cheia de milho, uma cozinha e uma linda sala de jantar. O rato, que era muito bom, convidou-a para jantar na sua casa e a polegarzinha ficou vivendo lá. Um dia o rato disse, Meu vizinho, uma rica toupeira, me visita uma vez por semana. Se você quiser tê-lo como marido, você terá segurança para o resto da sua vida. Mas ele é cego e então você deve contar a ele algumas de suas histórias mais bonitas. Mas pequenina não se sentia interessada em casar-se com a toupeira. No entanto, ele veio fazer sua visita e se apaixonou por ela. Depois de alguns dias, a toupeira cavou uma longa passagem sob a terra, que levava de um quarto da casa do rato para a sua própria casa, e ali tinha permissão para andar com pequenina sempre que tivesse vontade. Mas a toupeira avisou para que não se assustassem com a visão de um pássaro morto que estava deitado na passagem. No meio do chão, estava deitada uma andorinha morta, que provavelmente morreu de frio. Isso deixou o polegarzinha muito triste. Mas a toupeira era cruel e empurrou a andorinha para o lado com as suas pernas tortas. Pequenina não disse nada, mas quando os outros viraram as costas para o pássaro, ela acariciou a andorinha e beijou seus olhos fechados. Talvez esta era aquela que cantava para mim tão gentilmente no verão, ela disse. Então ela voltou para casa com o velho rato. Durante a noite, pequenina saiu de sua cama e pegou um enorme tapete para levar para a andorinha morta. Era um tapete macio como lã e ela cobriu cada lado do pássaro para que pudesse deitar acalentada na terra fria. Até logo, lindo passarinho, disse em lágrimas. Então ela deitou sua cabeça no peito do pássaro, mas ficou imediatamente alarmada. Ela ouviu o coração do pássaro. Ele não estava morto de verdade. Ele estava vivo, mas muito fraco. E uma das suas asas estava quebrada. A andorinha doente abriu seus olhos e disse. Obrigado, linda menininha. Eu tenho sido tão acalentado. Eu ficarei bom logo e poderei voar de novo na luz do sol quando a primavera chegar. Polegarzinha disse. Fique em sua cama quentinha e eu irei tomar conta de você. Durante todos aqueles meses, eles se tornaram bons amigos. Nem a topeira nem o rato sabiam nada sobre isso, pois não gostavam de pássaros. Logo chegou a primavera e o sol aqueceu a terra. A andorinha perguntou a polegarzinha se ela podia ir com ele. Mas polegarzinha tinha muita pena do rato que tinha sido muito bom para ela. E então disse que não, não poderia. Ela disse adeus à andorinha e lágrimas rolaram de seus olhos. O pássaro voou pelo céu e pequenina se sentiu muito triste. Um dia o velho rato disse. Você irá se casar, pequenina. Meu vizinho perguntou sobre você. Agora nós iremos preparar a roupa para o seu casamento. E então a data do casamento foi marcada. O rato contratou quatro aranhas que deveriam tecer dia e noite. Todos os dias, a topeira visitava polegarzinha. E falava sempre do tempo em que o verão acabasse. Ela não iria casar com ele. A topeira iria buscar pequenina para morar com ela num lugar bem fundo na terra. E que nunca mais iria ver o sol, pois a topeira não gostava de sol. Até logo, brilhante sol, ela chorou. De repente, ela ouviu um pássaro cantando sobre sua cabeça. Era a andorinha voando no céu. Chorando, polegarzinha lhe contou como estava desesperada por ter que se casar com a cansativa topeira e nunca mais ver o brilhante sol de novo. Voe comigo agora, minha linda pequenina. Você salvou minha vida quando eu estava deitado congelando em um lugar escuro, disse o amigo. E então, nós podemos voar para lugares quentes, onde o sol brilha todos os dias. Sim, eu vou com você. Leve-me daqui, meu amigo, disse pequenina. E ela sentou-se nas costas do pássaro. Depois de três dias, eles chegaram em países quentes, onde o sol brilha vivamente. Aqui é onde eu vivo, disse a andorinha. Agora, você deveria escolher para você uma dessas lindas flores. E eu vou colocar você em uma delas, aonde você possa ser feliz. Entre dois grandes pedaços de rocha, crescia a mais linda e grande flor de prata. Então, a andorinha colocou o polegarzinha em uma das suas folhas. Ela ficou surpresa quando viu no meio da flor um homem pequenino. Tão branco e transparente como se fosse feito de cristal. Ele tinha uma coroa de ouro na sua cabeça, delicadas asas e era tão pequenino quanto o polegarzinha. Ele era o espírito da flor e toda flor de prata tinha seu próprio espírito. Esta pequena criatura era o rei de todos eles. Oh, que lindo ele é! Sussurrou pequenina. Ele estava encantado e achou que ela era a menininha mais linda que ele já tinha visto. Ele colocou sua coroa de ouro na cabeça de polegarzinha e perguntou se ela seria sua esposa e rainha de todas as flores de prata. Ela alegremente respondeu sim ao lindo rei. Então, todas as flores se abriram e dentro de cada uma tinha uma pequena dama ou um pequeno senhor. Todos tão lindos e era um prazer olhar para eles. Cada pequena criatura trouxe para a polegarzinha um presente. Mas o melhor presente foi um lindo e reluzente par de asas que tinha pertencido a uma enorme borboleta branca. Polegarzinha ganhou este presente para que pudesse voar de flor em flor. Você merece um nome melhor, disse o pequenino rei. Nós vamos te chamar de Maia. A andorinha cantou uma música de casamento para eles e todos eles viveram alegres e em paz. Fim.